Música O Via Justiça de hoje analisando a instituição do testamento vital pelo Conselho Federal de Medicina Participando do programa o juiz aposentado Roberto Messano e a advogada e doutoranda em ciências da saúde pelo FMG Luciana Dadalto O presidente do Conselho Federal de Medicina, Roberto Luiz Dávila, disse que a diretiva antecipada de vontade é um avanço na relação médico-paciente Quais os principais momentos da evolução da ética médica ao longo do tempo, doutora Luciana? Bom, a ética médica tem avançado e o código de ética de 2010 no Brasil foi um grande marco Porque ele marcou exatamente a transição do paternalismo médico para a autonomia do paciente Porque antigamente o médico era o senhor da razão E até hoje a gente ouve os pacientes dizendo para os médicos que os médicos resolvam pelos pacientes O paciente transfere ao médico essa vontade E atualmente a tendência é que se sobreleve sempre a vontade do paciente Vamos ver agora a opinião popular em Belo Horizonte sobre o testamento vital O paciente, eu não sei se ele está em condições emocionais, psicológicas na hora para tomar uma decisão dessa Eu, particularmente dependendo do caso, eu sou contra Eu sou a favor, porque eu acredito que o emocional, psicológico, talvez comprometa mais a qualidade de vida do que o estado físico Eu sou contra, porque eu acho que os médicos que têm a competência de dizer se ele tem essa possibilidade ou não E eu acho que ele não tem, às vezes ele não tem nem condições psicológicas para resolver essa questão Eu sou a favor sim, porque cada um é dando a sua própria vida, né? Eu sou a favor, assim, de pessoa continuar o tratamento, né? Porque a vida é muito importante, se ela está lutando ali, lute até o fim O comentário do senhor, doutor Roberto, sobre a fala popular É interessante, porque aí a gente sentiu o problema da pluralidade dentro de uma exerção da democracia O que me parece é o seguinte A vida, como eu já tinha dito inicialmente, ela é um direito natural Ora, se o Criador do Universo nos deu a vida Compete a ele tirá-la do momento oportuno que ele achar Porque senão esse Deus seria injusto, porque que premia uns e pune outros Uns morrem dormindo, outros morrem com sofrimento Há uma razão de ser que não vamos discutir esse momento Agora, o que me parece também é que é importante o exercício da solidariedade A solidariedade, dentro de um sentido fraterno, é o que se espera de todos os segmentos da sociedade Civis, religiosos, filosóficos Porque a vida é uma só, pelo menos nessa etapa que nós estamos aqui De corpo e de alma Por se tratar de Estado laico, eu estava observando um comentário, uma certa feita Isso não é fruto da minha cabeça, mas eu li isso interessante Questionar o problema do Estado laico Então alguém disse assim, então nós vamos tirar a palavra Deus da Constituição Federal Porque está sob a proteção de Deus O que a senhora tem a dizer sobre isso? É complicado essa história Doutora Luciana, comentando a fala popular Só fazer um adendo ao doutor Roberto Eu particularmente acho que a gente deveria tirar a palavra Deus da Constituição Não que eu não acredite em Deus, mas eu acho que as pessoas têm Que os cidadãos brasileiros têm o direito de não acreditar E a Constituição precisa de proteger todas essas situações Quanto à fala popular, eu acho que fica muito claro Que o maior medo da população é exatamente o fato da pessoa que está manifestando essa vontade Ter ou não consciência do que ela está fazendo Todos eles se manifestaram sobre se a pessoa vai ter uma condição psicológica para isso Então o trabalho agora é um trabalho educativo De dizer para as pessoas que elas têm que fazer o testamento vital antes de um diagnóstico E não depois do diagnóstico Eu tinha dito e realmente reafirmo Que na verdade a busca do equilíbrio é uma constante que deve estar em nossas almas Porque há uma pluralidade de ideias, de pensamentos, de vontades e de desejos O que se busca realmente é dar cumprimento àquilo que Jesus falou Que eu tenho a meu ver como o maior princípio de justiça Amai-vos uns aos outros O testamento vital, doutora Luciana, poderá ser introduzido futuramente no Código Civil Dentro dos conceitos atuais do direito de família? Eu acho que sim Acho que é uma possibilidade quando a gente fala da família unipessoal Na família enquanto proteção ao indivíduo Mas eu particularmente tenho uma opinião de que o testamento vital deveria ser introduzido no Brasil Através de uma legislação específica Que trate o testamento vital com todas as especificidades Como nos outros países Trazendo, instituindo no Brasil um registro nacional de testamento vital Trazendo um rol explicativo de quais os tratamentos que podem ser suspensos Se manifestando expressamente sobre a suspensão de nutrição e hidratação Sobre o estado vegetativo e sobre tantas outras questões Que precisam ter melhor trabalhadas sobre o tema no Brasil Considerações finais do senhor, doutor Roberto Eu espero que a gente possa, a nível de povo brasileiro Encontrar soluções cristãs e justas Porque, na verdade, sendo o direito à vida um direito natural Nós não podemos eliminar ou raciocinar fora da figura de Deus Que é o criador do universo Independente de cor religiosa, que seja protestante, evangélico, católico, espírita Não importa O que importa é que a gente tenha uma ideia De que a vida não apenas começa no berço e termina no túmulo A meu sentir, a vida preexiste ao corpo material e subsiste ao corpo material E como tal deve ser pensada as consequências que advém de quando a gente coloca um processo de redução da vida Considerações finais da senhora, doutora Luciana? Bom, o que eu espero é que o testamento vital seja efetivamente usado pela população Que a população se informe, que a população leia sobre o assunto Cada vez mais as pessoas estão discutindo o tema Que procurem seus médicos, que procurem advogados de confiança E que o poder legislativo se manifeste sobre o tema de forma rápida Mas de forma consciente, através de uma discussão popular De uma discussão na sociedade, com os vários níveis sociais Chamando a participação da igreja, participação de religiosos, participação de médicos e advogados Para que se discuta o tema e se legisle sobre o tema no Brasil Mas não uma legislação inócua, como a gente tem várias leis que não são usadas no Brasil Mas uma legislação efetiva e que garanta o direito do paciente Muito obrigado a senhora e muito obrigado ao senhor pelas participações O Via Justiça de hoje termina aqui Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Marges Associação dos Magistrados Mineiros Críticas, perguntas e sugestões Fale com a produção pelo telefone 31 3079-3454 Ou pelos endereços eletrônicos tv.almg.gov.br Ou viajustiça.marges.com.br Até o nosso próximo encontro Legenda Adriana Zanotto